Promoção Relâmpago na Arte Própria em todas as lojas, setor PB com 30% de desconto. Você ainda pode fazer parcelado nas aquarelas, posters, impressões. Uma sugestão. De R$ 129,00 vai para R$ 90,00 cada um. Você pode fazer parcelado em três vezes. E a loja é todinha setorizada, com uma equipe bem treinada para te orientar. Lembrando, tem a sala de promoções com mais de 50% de desconto. São seis endereços no nosso site, artepropria.com.br. E nosso telefone, 3864-2971. Tem uma loja perto de você, final do ano chegando. A hora é agora para deixar a sua casa linda. Com a arte própria. Vem.